Nesta terça-feira, alunos da Escola em Tempo Integral Carlos Guinei participaram de uma cerimônia para a premiação do Mais Inglês. A nossa equipe de reportagem acompanhou de perto e falou com os professores responsáveis. Hoje nós estamos fazendo a certificação do programa Mais Inglês MT, onde nós temos uma emissão de mais de 200 certificados aos nossos alunos dos oitavo, nono e ensino médio. E para nós é uma imensa alegria, porque é um certificado da plataforma Education First, juntamente com o governo do Mato Grosso, e os alunos recebem um certificado internacional. Então, na plataforma, o aluno faz primeiramente o teste de nivelamento, e esse teste de nivelamento ele estuda de acordo com o seu nível de inglês que ele tem. Então, para nós hoje é uma grande conquista e estamos certificando mais de 200 alunos. A gente observa que os professores aí da regional estão presentes hoje. Sim. Hoje nós temos a nossa formadora de língua inglesa, a nossa adjunta e a nossa coordenadora de formação também. E esse é um prêmio para os alunos aqui do Carlos Guinei? Muito grande. Elas vieram justamente comemorar conosco este momento, que foi justamente planejado com muito carinho aos nossos estudantes. O programa Mais Inglês do MT, ele está entre as 10 ações do Plano Estadual de Educação do Mato Grosso. Então, todos os anos estão indo 100 alunos para o intercâmbio e também um professor por DRE. Então, o inglês é uma língua franca, mundial. Então, esses meninos estão tendo essa oportunidade para a vida toda. Eles levarão o certificado, o programa vai continuar, nós já temos esse sinal. Então, para eles é um ganho muito significante. Eles estão aprendendo aquilo que muitos de nós deixamos para buscar após a primeira graduação ou na faculdade. Então, eles estão tendo no ensino fundamental e no ensino médio. A gente, encerrando agora o ano letivo, nesse mês de dezembro, no retorno, no fevereiro, esses trabalhos todos, eles retornarão juntos? Sim, sim. Nós retornaremos. Agora, nós estamos imprimindo todos os certificados, porque em 2024 a plataforma reinicia com todo esse nosso novo processo. Nós estamos muito felizes em vir para esse projeto, para esse momento de culminância do projeto Mais Inglês na Escola Carlos do Guiné, que teve início no ano de 2022 e vem sendo desenvolvido desde então. Hoje, nós vamos fazer a certificação dos estudantes pelo desempenho nas lições, no curso de inglês que tem sido oferecido através do governo, da Secretaria de Educação. Logicamente, que já vem dando frutos, já que alunos, professores, já foram para a Europa graças ao programa. Sim. Nós tivemos aqui a professora Poliana, que foi uma das intercambistas esse ano, e o estudante Gabriel. Todos através da oportunidade que foi dada pela plataforma Mais Inglês. Vocês, logicamente, que passam por toda a regional. Sim, essa plataforma tem sido oferecida para todas as escolas do Estado, e esse momento de culminância, de entrega e certificação, que mostra o quanto nós já estamos colhendo o resultado, já temos colhido o resultado do empenho dos estudantes e dos professores. Mas nós temos muito o que fazer, e nós temos muito mais novidades para a língua inglesa para os próximos anos. E nós temos muito mais novidades para a língua inglesa.